Nanocompósitos. O nome é grande, mas define partículas extremamente pequenas que se combinam para armazenar hidrogênio. Essa é a base da tecnologia desenvolvida pela Faculdade de Ciências Aplicadas, que levou o prêmio de iniciação à inovação deste ano. O modo de processamento das ligas de níquel magnésio adotadas na indústria mudou por meio da laminação fria. O professor Ricardo Floriano detalha as aplicações. Dentre as aplicações móveis, o exemplo mais interessante, clássico, é de fato o tanque de um carro. A Hyundai lançou este ano um carro a hidrogênio, onde o seu tanque é composto de um material que é o hidrogênio líquido. Mas há a ideia de transformar esse tanque na forma de hidrido metálico. Então, a aplicação é basicamente um transporte, ônibus, carros. Agora, como aplicações estacionárias, nós temos pequenas estações de energia, onde qualquer usuário de uma cidade pode carregar, pode carregar, nós temos a geração de energia elétrica através do hidrogênio, que está sendo armazenado num tanque. A técnica é mais barata e veloz do que a usual. A rota de processamento comum demora de 24 a 30 horas. Esta, apenas alguns minutos. Agilidade, economia e um produto final muito próximo ao resultado obtido pela técnica anterior. Andressa Falcão, aluna de graduação, foi premiada e explica. Nós já temos pequenas aplicações de hidrogênio como fonte de energia, mas a ideia é tentar trazer esse hidrogênio, ele viável para a indústria. Então, por isso que a gente focou nas rotas de processamento, diminuir, torná-las mais baratas e viáveis para a indústria. Então, a ideia com o projeto é nós trazermos uma melhoria e para cada vez mais tentar colocar o hidrogênio como fonte de energia. Estimulados pelo prêmio, os pesquisadores seguem com o projeto. O projeto não termina, eu tenho mais dois alunos de iniciação científica que vão continuar trabalhando no projeto. Tenho também um aluno de mestrado e iniciou esse semestre um aluno de pós-doc que vai continuar na linha de pesquisa de síntese de nanocompósitos para a armazenagem de hidrogênio. É um estímulo, é um estímulo até para os alunos, a visibilidade da pesquisa, a visibilidade da universidade. E com certeza mais alunos ficarão interessados em trabalhar com materiais para a armazenagem de energia. Legenda Adriana Zanotto